Tiago FB, o queridinho delas Catuca, catuca, vem machucar essa bucina Ninguém mandou tu se envolver com os faixa preta Ninguém mandou tu se envolver com os faixa preta Malvadão, cheio de processo, os putão, os prostitutos Vai te empurrar tudo Malvadão, cheio de processo, os putão, os prostitutos Vai te empurrar tudo Vai te empurrar tudo É fumaça pro ar e a onda tá batendo Ele vem me penetrando e o seu vulgo eu vou gemendo É fumaça pro ar e a onda tá batendo Ele vem me penetrando e o seu vulgo eu vou gemendo FB, FB, bota tudo eu quero ver FB, FB, bota tudo eu quero ver FB, bota, bota, bota tudo eu quero ver FB, bota, bota, bota tudo eu quero ver Malvadão, cheio de processo, os putão, os prostitutos Vai te empurrar tudo 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 Tchau.